Alô! Vem live, tá? Tá, tá. Também tô. Olha lá, SpikeZ. Ah, mano, não me diz que é o Xande também do outro lado, velho. Feira do dia. Pingo 10 da noite, eu já caio nesse lobby. Eu vou voltar pro meu lobby do imortal. Salve, salve! Xixinha! Oi! Bom ouvir essa voz, né? Bom ouvir a sua voz. Mano, deixa que a gente vai fazer padrão ali B. Vamos fazer um dominio A aqui, ver o que os cara faz. Mano, vamos abrir aqui, velho. Vou pegar info meio pra gente. Adverso tá away. Olha, fumacinho! Que graça. Já pode? Fogar, então fogar esse! 90 no cell, mano. Boa. Furo o porta, furo o porta. Quero o cara chegar aí. Eu tenho smoke de cell, mano. Costa, costa, costa. Moca costas, moca costas ou...? Ok, costa. Moca o outro. Oi, tio, mano. Adverso! Tô suave. Tô marcando a varanda. Tô marcando a varanda. Tô marcando a varanda. Boa! Tem vandal aí, guys. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, 90 no sova mercado, QJ. Aham, suave, só vamo cor a varanda. Calma, tá aí miramento. Tchau, tchau, tchau. Mano, eles não tem sentinela, velho. A B deles tá ficando de mira, o sova mais um, tá ligado? Eu vou pegar a info varanda pra você aqui. Tchau, tchau. Eu vou tentar quebrar o spot pra você, QJ. Spot mei, spot mei. E ativa a varanda pra direita. Dois, dois, dois avançados aqui. Boa, mais um. Boa. Dois, dois, dois. Dois bases. Fiquei em mercado. Fiquei em mercado. Aham, pode quebrar você. O barulho da minha jala? Dois, dois. Boa, mano. Dois. Boa, mano. Vou pegar info varanda aqui de novo. De novo. Faça a mesma play agora, velho. Ele não fez alguma loucura agora, tá? Tem cara lá sem grana. Nğinim. Nada varanda dessa vez. Eu gastava Mars. Quebra toda. Pelotas de baranda. Não se mexe comigo. O jet é muito louco. Pera aí, eu tenho ult, pera aí, pera aí Ah, me cancelou, não consigo, mano Pera só, espera voltar Aí caiu, mano Cara, a smoke ficou ruim, tá? Cuidado, ele pode passar Não, não, ela caiu Parece que eu nem fui Quando você der tiro, eu troco o tiro, adverso Tá na neuba, feio Tô abrindo a sua esquerda, adverso Eu vou smokear Meio, meio, cara, tem um cara, ai, saiu Dois, é, varanda, bom, mais um meio aqui, o Joy, é o Yuru Avança o B aqui, Joy, avança o B Avança aqui, avança aqui, avança aqui O cara tá lá dentro do Joy A dois, dois, dois Tô abrindo Tô abrindo Tô abrindo Tô abrindo Tô abrindo Ok, outra botão Não existe, Fuga Boa, esse é o barão, não tem barão Do último jogador aqui Boa, gente, galera Boa, gente Boa, mano Vou fazer o padrão aqui pra nós Cara, a gente joga bem bem cima Lançou, passou pra Nilba, a Jet Passou pro vinho, não sei se ela... Mas acho que ela não sabe o que você viu, mano Será? Ela tava de costas mesmo, velho Peraí, eu vou fazer uma jaula pra esquerda, Oranga Pra você poder treinar ela Já abriu Já abriu, vai tomando Tá chegando Comeu, comeu Mano, eu vou colocar as duas celtas Mano, eu vou colocar as duas celtas É, esse é o eco dos caras, mano Caralando granada espacial É É É garantido o que garantido Ah É Granada espacial Manito, cuidado com os caras te batendo Lá da varanda Ele fez faca A rápido Faca A Varanda, varanda jet Olha, fumacinho Inimigo da fé Eu recuperei Vai Babia, mano Que eles iam invadir Quem é o próximo? Ó, eu to aqui, eu to aqui em mim Tá em mim, tá em mim, guys Me ajuda? Tá em mim, tá em mim, tá em mim Nice Onde tá esse corpo? Que eu tenho ult Começa a ir Boa, boa, boa Valeu, valeu Dois, dois, dois Valeu Passou o B Dois aqui, quer sair, mano? Não sei, só tem Eu tenho um pouco de doco Vou botar dois Segura um pouco Se eu não quer botar esse aqui Faz barulho voltando Eu tenho que pegar um Tem como abrir a câmera Peraí Meio, meio Tá meio, meio Tá os dois, ó É óbvio 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 Tem paranoia, né mano? Mas podemos no contato acelerar Olha a fumacinha Preciso esperar Ele quebrou Eu quebro o spot se vier Ele vai varar, hein Cuidado Tem faca da vara Tem um spot todo diferente, mano Tem um jaula no mercado pra você Tem um jaula no mercado pra você Pra ter sido fake TP do Yuru Moca a base, vou abrir a jaula Tô correndo, tô correndo Então o cara cortou, né Pode ser só um Ah, se ele tiver varanda É melhor que dois Último jogador vivo Restam 30 segundos Acharam no fio T 분들은 F beating Calma, eu tô behaviors Mal kw encontra aí 유�ru meio Dioru saiu, tá? Ele deu tempo pra algum lugar Três tem dois Guarda aqui, vai Primeiro Baranda Primeiro Trilho ta meia Conte só, vei Terra ta diminuindo Vai na raiva Ô, Jett, vai varanda rápido enquanto a gente faz barulho aqui no long, tá ligado? Vai comendo aqui assim. Ô, adverso, espota pra ele varanda daqui. Aqui. Uma árvore lá. Mas dois, mas dois, mas dois. Consegue. Tô certo. Parece que eu nem fui. E outra na boca aqui, outra na boca. Vai bangar, eu acho. Abriu, abriu. Volta, volta. Vamos ver, vamos ver. Tem dois aqui. Continua abrindo long, continua abrindo long. Dá pra cortar ele no all que é smoke, Jett. Ah, eu achei que você tava mirando nele. Ah, eu trollei. Localizando. Nesta um inimigo. Terminei. Boa. Caralho. Quem é o próximo? Nada varanda, eu tô bem. Ah, eu tô bando. Eu tô bem. Tô contigo, Maurício. Coi ele, coi ele. Desse viu minha câmera. Bora. Já o Lativana. Fiz essa partida, calma. Ah, o cara tá no botão. É só ele. Caramba, valeu. Susto. Ah, eu fiz. Eu não vi, cara. Resta um inimigo. Close, close, close. Provavelmente não. Linda, guys. Tem um long. Tem um long. Alô, um bocado. Montei o long. Agora eu pego a arma. Marquei. Linda, guys. Ai, gel. Ai. Cadê? Eu perdi o botão errado, mano. Eu perdi o botão errado, mano. My bad. Eu vou me tacar do Fred. Não, não. Focaram varanda. Acho que a varanda é rápido. É... A rápido. Um no mato. Um no mato. Um no mato. Run, run. Pique. Pô, que é morto? Pô, parceiro. 90 e 90, mano. Jet e Yorubi. Close, 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 close. Paz no chão. Jet tá morto, mano. É fake? É fake, guys. Ele dá um ínimo. Ai, tadinho do cunho. É fake, moleque. Vámonos. Sim, velho. Sorte sua que sou genioso. Vámonos. Cletezinho. Pra fechar o mapa.